Estamos aqui com uma super novidade na linha PTZ. PTZ com qualidade, a PTZ C1 com qualidade de imagem, porém na versão USB. Ela é uma câmera com um custo bem mais reduzido com relação às PTZ tradicionais, com conexões SDI, HDMI. Porém, ela é USB. Então, é muito tranquilo trabalhar com uma ou mais câmeras USB diretamente conectadas ao computador. Obviamente que o computador precisa ter velocidade de processamento na USB para poder gerenciar mais do que uma câmera. A princípio, um bom computador consegue gerenciar, especialmente os desktops, conseguem gerenciar até três câmeras USB com tranquilidade. Então, qual a vantagem de se trabalhar assim? Em primeiro lugar, a possibilidade de controlar uma ou mais câmeras através de um simples controle remoto. Você seleciona o número da câmera e consegue fazer controle dela, né? Toda a movimentação e, inclusive, fazer os presets, né? Você pode memorizar via controle remoto até dez presets para cada câmera. E isso é muito interessante, ao mesmo tempo em que um controle controla até quatro câmeras, tá? Câmeras um, dois, três e quatro. Já memorizei um preset. Vou fazer mais um aqui. Um e dois, tá? Poderiam ser dez presets. Então, grande vantagem, a qualidade, tá? Ela é similar às câmeras PTZ-C1 convencionais. Ela tem um CCD de 1 sobre 2.9. CCD com incrível qualidade. Por ser USB, ela vai até Full HD 30 quadros. Tem um sensor grande, um sensor de 1 sobre 2.9 polegadas, até 30 frames. O zoom dela pode ser 3 a 10x. É óbvio que, por ela ser USB, ela tem um limite de distanciamento. Distâncias, né? Entre 3 e 4 metros. E a grande, grande vantagem é que você vai ligar o computador sem necessidade de placa de captura. Você vai ligar direto no OBS. E nós vamos mostrar aqui como é que funciona. Ela tá ligada aqui. O próprio cabo USB já serve como alimentação pra ela. Aqui eu tô no OBS. Vamos adicionar um dispositivo de captura de vídeo. Ela vem aqui como esse HD câmera, tá? Ó, já tá aqui. E, obviamente, eu vou colocar aqui tamanho personalizado e uma resolução 1920x1080. Ok. Estou com ela já devidamente instalada. Posso usar do OBS e posso ter várias câmeras, tá? Uma em cada cena. Ou posso ter várias câmeras conectadas. E podcast, live, absolutamente tudo que é possível aqui interagindo no OBS, diretamente no computador, sem necessidade de uma placa de captura. Vamos ver a saída da imagem da câmera gravada. Muito bem. Essa aí é a imagem da câmera, tá? Eu já deixei dois presets. Dois presets. Esse aqui é o 1. Preset 2 é aqui no bonequinho. Preset 2. Preset 1. Eu já programei dois presets aqui, né? Via controle remoto. Então, eu poderia ter, como eu disse, até quatro câmeras e até dez presets para cada câmera. Agora, a gente vai ver um pouquinho das conexões dessas câmeras, além da USB, o que ela tem em termos de conexões e os menus que são importantes. Vem comigo. Vem comigo. Vamos dar uma analisada nas conexões. Ela é uma câmera bem mais simples, cuja conexão principal é justamente essa USB, por onde ela manda a imagem para o computador e também pode alimentar, muito embora ela tenha também uma fonte. Ela tem conexão para a fonte aqui, tá? De 12 volts que acompanha. Além da USB, além do controle remoto que serve para controlar, você tem as conexões RS-232 e RS-485, caso queira conectar uma série de câmeras, até sete câmeras e uma mesa de controle. Se o controle remoto, você controla até quatro câmeras e limitado a dez presets por câmera. Olha só, o menu é bastante simples. Via controle remoto, você consegue entrar, mudar totalmente, protocolos, visca, pelco, a taxa de transmissão, o auto flip, que todo mundo pergunta, que é para fazer a inversão da imagem, que já está em on, né? Quando ela virar de ponta cabeça, ela vai fazer o flip. Então, o menu é bastante completo. Eu tenho aqui, ó, na opção de câmera, uma série de, ó, controle de exposição, tá? Está em alto. O flicker, que é muito importante deixar em 60 Hz, tá? Que é o nosso padrão. Ela pode vir, e ela vem de fábrica em 50 Hz, então é interessante, interessante passar para 60 Hz. O controle do menu de imagem aqui também, tá? Você tem brilho, contraste, tem, tá? Formas de low light, né? Se tiver aqui em baixa luz, você pode ativar aqui, e com essa qualidade de detalhe que você está observando, enquanto nós mexemos no menu. Exposição. Totalmente, tá? Parte aqui de foco, tá? A redução de, ó, menu de foco. E o noise reduction, tá? Uma redução de ruído, tá bom? Um menu bastante completo. E uma qualidade de imagem, assim, excepcional. É, presta muita atenção, né, nessa, nessa grande, nova possibilidade, porque é uma PTZ, é, com um custo muito, muito inferior a uma PTZ tradicional. Muito bem. E PTZ USB, você já sabe, você encontra aqui, na Sigma. E aí E aí E aí